Boa tarde, pessoal! Como é? Já estão bem aquecidos, né? Fizeram um trabalho, trabalho grande, que nós já vamos discuti-lo. Eu só queria lembrar a todos vocês que a última aula fizemos uma aula bastante rica em conceitos. Vimos diretriz, retomamos a discussão da diretriz, abordamos a importância do programa, dos objetivos, da justificativa de um programa, das suas ações, metas e indicadores. Resolvemos, então, começar da forma de um aquecimento, uma atividade, para retomar a aula passada. E eu espero que esse quadrinho, essa discussão sobre ação, meta e indicador, ajudou vocês, pelo menos, para começarmos a olhar com maior profundidade o PPA de Formoso, mais especificamente o seu PPA. Hoje nós vamos trabalhar muito de forma prática. Bom, pessoal, mas vamos lá para a interação. Quero já ouvir como é que vocês desenvolveram esse exercício, para que a gente saia daqui um as, não no volante, mas no PPA, fazendo indicador, ação e meta. Vamos lá? Eu já tenho três localidades. Vamos começar. Vamos ouvir, primeiro, Jaboticabal e vamos ouvir Santos. Está certo? Pelo menos são as duas que se inscreveram. A palavra agora é de vocês. Começamos a aula, nessa semana, com vocês. Vamos lá. Jaboticabal, qual a palavra? Boa tarde, demais participantes aí do nosso curso. Sou o João Piccoli, da Prefeitura de Monte Azul Paulista, assessor financeiro. Completando aqui o quadro proposto, Nós tivemos aí de ações, a implantação de tratamento de lodos ativados. A meta é amenizar o impacto ambiental em 40% e o indicador, percentual de tratamento doméstico de esgoto. Faço a palavra. Está certo. Escuta, Jaboticabal, essa foi uma ação, uma meta e um indicador que você aí nos comunicou. Você queria falar mais que vocês trabalharam? Talvez fosse o caso. E aí nós vamos ouvir as demais localidades. Nós complementamos o quadro aqui proposto, das ações, metas e indicadores. Então, onde tinha lá, ampliar a capacitação d'água, nós colocamos lá como meta, ampliar o abastecimento de água de 60% para 100%, ou seja, a meta sempre utilizando aí o quantitativo. O indicador é o percentual de água captada. É seguindo, ampliação do tratamento de esgoto, como ação, a meta, ampliar o tratamento de esgoto de 22% para 37%. O indicador é o percentual de esgoto tratado. Já estava completado isso daí. E nós encontramos um aqui no final, que é criar um centro de referência de educação ambiental. capacitar 100 professores, 20 gestores, 100 funcionários, 200 representantes da sociedade e 30 empresários. E aí o indicador é o percentual de munícipes capacitados e orientados. Faça a palavra. Tá certo. Bom, nós vamos comentar daqui a pouquinho. Vamos passar agora para Santos e depois para Jaú. Aí eu comento em geral. Vamos lá. Santos, qual a palavra? Boa tarde, professor Aquilas. Boa tarde, colegas de curso. Nós estamos aqui reunidos em Santos, pessoal de Cubatão, Guarujá, Berquioga e Santos. Eu sou contador da Câmara de Cubatão. Os três problemas propostos, nós, no primeiro, na ampliação da captação de água. Colocamos como meta a ampliação de 60 para 90 a captação de água e como instrumento de aferição litros por água por segundo. Aqui surgiu uma certa divergência. Nós colocamos litros de água por segundo por acharmos que seria mais fácil a verificação. Outros colegas colocaram o percentual da população assistida. O segundo, a ação ampliação do tratamento completo de água, a meta ampliação de 40 para 68% a tratamento completo de água e o instrumento, o percentual de água tratada no sistema completo. O terceiro, a ação, a construção de uma nova estação de tratamento de água, de esgoto. A meta, o aumento de 22% para 37% do esgoto tratado. E o instrumento verificador, o percentual de água de esgoto tratado. Passa a palavra. Seria importante que os próximos pudessem, inclusive, colocar que problemas encontraram, a dificuldade para fazer esse exercício especificamente ou se não teve dificuldade nenhuma. Qual a palavra, Jaú? Aqui é da DRS de Jaú, meu nome é Diogo, eu sou da Câmara Municipal de Bocaina. E a dificuldade encontrada não foi tão grande. A gente trabalhou os grupos, aonde faltou a informação de um, um completou com o outro, houve debate entre os grupos. No primeiro, a ação, já veio completada, é ampliar a captação de água. A meta seria aumentar em 70% a rede existente. O indicador seria o percentual de abastecimento de água. Na segunda, a construção de mais uma estação de tratamento de água. A meta, ampliar o tratamento completo de água de 40% para 68%. Na terceira, seria ampliar o tratamento de esgoto com a meta de, ou a construção. E a meta seria ampliar o tratamento de esgoto de 22% para 37%. O indicador seria o percentual de esgoto tratado. E foi feita uma quarta também, que seria a criação. Criação de um centro de referência educacional. A meta seria a conscientização de professores, a capacitação de professores, gestores, sociedade civil e empresários. E os indicadores seriam a conscientização e uma maior participação da sociedade nos problemas apresentados nessa cidade. Passo a palavra. Ok, obrigado. Vamos então, nós temos mais três. Nós vamos passar a palavra e eu comento já, de uma forma geral, todos. Passamos a Catanduva. Catanduva, está postos aí? Boa tarde, professora Águilas Adriana. Boa tarde. A primeira ação foi ampliar a capacitação de água que já estava descrito. A nossa meta é ampliar em 70% a rede de abastecimento de água. E o indicador é a distribuição de água. A segunda ação é ampliar a distribuição e fornecimento de água tratada. Já estava a meta, ampliar o tratamento completo de água de 40% para 68%. O indicador, percentual de água tratada. A outra ação, ampliar o tratamento de esgoto. A meta, ampliar o tratamento de esgoto de 22% para 37%. O indicador já estava descrito que é o percentual de esgoto tratado. Outra ação é a construção de estação de tratamento de esgoto. Ampliar a estação de tratamento de esgoto de 2 para 3 lagoas de tratamento de esgoto. O indicador, o número de estação de tratamento de esgoto. A outra ação é ampliar a rede de capacitação de esgoto. Ampliar em 50% a rede de esgoto. O indicador, percentual de rede de esgoto. Maltração, implantação de tratamento de esgoto, implantação de tratamento doméstico por lodo ativo. A meta é atingir 60% das residências próximas às áreas de mananciais. Os indicadores, percentual de residência próximas às áreas de mananciais. A outra ação é a criação dos centros de referência de educação ambiental. A meta é a capacitação de 60 professores, 30 gestores, 100 funcionários, 200 representantes da sociedade civil, 30 empresários, além das quatro oficinas, uma exposição de trabalho socioambiental, um programa semanal de visitas monitoradas. E os indicadores é o número de capacitados e programação das atividades de educação ambiental. Não houve dificuldade por parte do grupo que nos formamos. Foi desenvolvida com grande facilidade diante das descrições que estavam aqui no texto. Professor, passo a palavra. Muito obrigado. Vamos ouvir as duas últimas nossas intervenções. São João da Boa Vista e Registro. Boa tarde, professor. Nós tivemos aqui o estudo em dois grupos. Das três ações indicadas, nós achamos mais quatro ações. A primeira ação, a ampliação da captação de água. A meta de 1.200 litros por segundo, passaria para 1.400 litros por segundo. Os indicadores seriam percentual de litros de água captada. Segunda ação, ampliar tratamento de água. A meta, ampliar o tratamento completo de água de 40% para 68% e os indicadores percentual de água tratada. O terceiro, ampliar tratamento de esgoto. A meta, ampliar o tratamento de esgoto de 22% para 37%. E indicadores percentual de esgoto tratado. Os próximos que nós identificamos no texto. A construção de uma ETE, estação de tratamento de esgoto. Com a meta, ampliar de 1 para 2 estações de tratamento de esgoto. E os indicadores, 1 unidade. Próxima ação, ampliação do sistema de tratamento de água. Metas, ampliar de 60 para 70% da população atendida. Indicadores percentual da população atendida. Outra ação, implantação do projeto Casa Limpa. Com as metas, implantar em 100% o tratamento de esgoto doméstico das casas próximas a mananciais. E os indicadores, percentual de residência próxima a mananciais. E por último, ação, criação do centro de referência de educação ambiental. A meta, implantação de educação ambiental. Indicadores percentual da população atendida. Faço a palavra. Ok, muito obrigado. E o nosso último hoje interventor aqui na nossa aula. Registro. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui lá, dando sequência então. Nas ações, ampliar a capacitação de água. Metas, aumentar em 70% o abastecimento. Indicadores, percentual da população assistida. Ações, segunda. Construção de uma nova estação de tratamento de água. Metas, ampliar o tratamento completo de água de 40% para 68%. Indicadores, quantidade de água, litros, quantidade de litros de água tratados. Terceira, construção de uma nova estação de tratamento de esgoto. Ampliar, as metas, ampliar de 22% para 37% o esgoto tratado. Indicadores, percentual de esgoto tratado. Quarta ação, criar um centro de referência de educação ambiental. Metas, capacitação de profissionais, professores, gestores, sociedade civil, etc. Indicadores, total de profissionais capacitados. Quinta, implantação de tratamento de esgoto por lodo ativado em residências próximas a mananciais. Metas, atingir o percentual em 100% de tratamento de casas. Os indicadores, percentual de residências próximas aos mananciais. Não houve dificuldade do grupo. Houve debate e foi muito fácil o entendimento. Passo a palavra e muito boa tarde a todos. Ok. Bom, obrigado pessoal. Foi importante, inclusive, conseguirmos abrir a palavra a várias localidades. Até porque para ouvirmos, vocês disseram que não houve dificuldades, não encontraram dificuldades. Isso eu fico contente, porque a nossa aula passada então já ajudou bastante. Por outro lado, sempre ouvindo vocês daqui, alguns comentários nós devemos fazer. Até para a gente aquecer esse nosso exercício. Sabemos que criar metas, indicadores, não é uma coisa muito trivial. Mesmo com um texto dado a vocês. E aqui eu queria comentar. De forma geral, vocês, algumas localidades, se referiram a metas que não estão no texto. Um exemplo, quando se tratou, pelo menos na primeira, ampliar a captação de água, alguns falaram em aumentar a meta, aumentar em 70%. A rigor, nós temos aqui no nosso texto, essa meta não está colocada, então nós tínhamos que extrair do que se tem aqui. Mas isso talvez seja um detalhe. Mas um detalhe importante para a gente ser muito preciso na nossa indicação. Porém, vou continuar com essa precisão, comentando que o que eu fiquei contente é que vocês tentaram utilizar a ideia de meta que falamos na aula passada, objetivo quantificado, ela sai de um lugar e espera se chegar em outro. Então todos vocês usaram deste atributo. Vale dizer, meta é de um lugar de onde eu parto para onde eu quero atingir. Eu acho que isso foi importante. Vocês acabaram listando. Com certeza, quando olharem o PPA dos seus municípios, vão perceber que há metas que isso não fica muito claro. Aliás, que nem sequer é mencionado. Então isso é um primeiro aspecto. Outra questão, eu me lembro que aqui, pela colocação de Santos e de outro município, havia uma dúvida na classe quanto à natureza do indicador, se o indicador poderia ser por quantidade de litros de água ou por população assistida no que diz respeito ao tratamento completo de água. Bom, a nosso juízo, a ideia mais direta seria a quantidade de litros de água, porque se está falando em ampliar o tratamento completo de água, de 40 para 60. Mas também como esse 40 para 60% da população assistida, também aqui caberia, o indicador poderia ser direcionado a essa questão da população assistida. Há uma outra questão que eu gostaria de comentar. E aí diz respeito àquela ação que você tem no texto, e várias localidades mencionaram, que se refere à criação do Centro de Referência de Educação Ambiental. Essa é uma ação. A meta seria, como alguns mencionaram, capacitar 100 professores, 20 gestores, 100 funcionários municipais, 200 representantes da sociedade civil organizada e 30 empresários. Quero dizer que alguma das localidades falou de forma geral, diz amplia capacitação de professores ou capacitação de munícipes, até alguma localidade disse. Vamos lembrar que a meta é um objetivo quantificado. Então, neste caso, nós temos sim que evidenciar cada um desses atores, se é que eu posso dizer. Ou seja, 100 professores, 20 gestores. Não eram 40 professores nem 10 gestores. Então, a rigor, a meta diz respeito a cobrir, capacitar todos esses. E o indicador, ele não pode também ficar de forma geral. Nós poderíamos, o indicador mais direto seria, número de pessoas capacitadas, entre parentes, são os professores, gestores, funcionários, representantes e empresários, sobre o total de pessoas a ser capacitadas. Se vocês somarem aí, o total dá 450. Então, o denominador poderia ser 450. Vale dizer, número de pessoas capacitadas sobre o total de pessoas a capacitar. Esse seria o indicador mais geral, mais direto. Mas aqui também vale uma discussão. Esse indicador, ele está muito exclusivo, restrito, para a criação do Centro de Educação Ambiental. Mas nós poderíamos sofisticar e trabalhar com a ideia de que esse é um indicador direto. Mas nós pudéssemos, talvez, pensar no indicador que avaliasse o objetivo final desta ação. Me explico. Qual o objetivo final da ação? Bom, aqui diz, criaram um Centro de Educação Ambiental. Mas para que o Centro de Educação Ambiental? A sua finalidade é para que a população seja, inclusive, treinada e que seja mais responsável para tratar das questões de água e esgoto. Então, o objetivo final seria levar a uma população consciente para que esse tratamento, ou para que não jogasse lixo, como aqui foi falado. Então, o indicador poderia ser direcionado para a ideia de efetividade desta política pública. Nós poderíamos ter um indicador de efetividade. explico. Efetividade é o impacto social que nós estamos querendo causar com o objetivo traçado, com a ação traçada. Essa ação é a criação do Centro de Educação Ambiental. Porém, nós poderíamos ter um indicador, para além daquele já dito, um indicador que medisse o impacto. Portanto, seria, sobretudo, percentual de lixo, percentual de lixo, enfim, agora estou pensando, de lixo recolhido, ou de percentual de população consciente, enfim, nós poderíamos bolar melhor e sofisticá-lo melhor. Mas eu só queria chamar essa atenção, porque nós precisamos sempre também ampliar o nosso escopo da avaliação da nossa ação. E o indicador, como disse, lembra a nossa última entrevistada, a professora Suzana? O indicador é o termômetro. É o termômetro do escopo, da ampliação da ação que eu me propus a fazer. Que é uma ação que pertence a um programa. Então, eu quero criar um Centro de Educação Ambiental para que professores possam contribuir, para que gestores possam contribuir no sentido de orientar melhor todos os munícipes para que pudessem tratar melhor a destinação, tanto do esgoto, como a melhor utilização da água. Mas isso aqui foi uma ressalva para que a gente pudesse ver quanto que nós poderíamos sofisticar. E essa sofisticação, eu só fiz menção a indicadores de efetividade. Então, vou deixar essa questão em aberto, depois nas próximas interações nós retomamos. Mas para que não fique tão em aberto, é dizer a vocês que indicadores de efetividade, ou seja, que eu avalio a minha ação, se ela é mais efetiva, diz respeito a impacto social. Eu poderia avaliar a ação do ponto de vista de um indicador de eficiência. Vale dizer, custo-benefício. O que é isso? Isso significa que eu uso o menor recurso empregado para obter o maior resultado. Isso chama-se eficiência, custo-benefício. Menor recurso empregado para obter o maior resultado. Talvez eu pudesse até sofisticar com indicadores de eficiência. E por último, aquele último E. Falamos de efetividade, eficiência, e o último, eficácia. Eu poderia criar indicadores de eficácia. Vale dizer, eu quero avaliar a minha ação mediante o realizado versus planejado. Eu digo se uma ação é eficaz, se ela foi realizada frente ao que se planejou. Essa relação significaria o grau de eficácia. Então, veja lá, eu poderia ter um indicador de eficácia. Bom, eu estou querendo sofisticar, mas eu posso, porque agora, dado que essa é a nossa quinta aula, e principalmente uma aula que vocês vão trabalhar olhando os indicadores do seu PPA, eu posso aqui sofisticar dizendo, por que não termos indicadores de eficiência, eficácia e efetividade? Veja lá como poderíamos, sim, trabalhar cada vez melhor esse PPA. Bom, mas vamos dar sequência à nossa aula que já começou com muito aquecimento. Vamos aqui para a nossa programação. O que vamos ver hoje? Já estamos vendo. Mas qual é a nossa sequência do que vamos ver hoje? Veja na nossa tela, ações, metas e indicadores. Já vimos, porém, trabalharemos de forma bastante prática, por meio de exercícios. Na sequência, rapidamente já abordaremos não só metas físicas, que é o que vimos trabalhando, mas teremos que elencar essas metas vis-à-vis, em relação às metas financeiras, o montante de recurso. Então, abordaremos isso. E ainda trabalharemos para discutir essas metas com a lembrança das fontes de recursos dos diversos programas. E aí nós faremos um exercício também prático para alocar e saber como gestores devem estar direcionando as fontes para viabilizar os programas, usando o caso de Formoso e os seus PPAs municipais. Bem, já que eu disse essa programação, como ela será intensa por meio de aplicação, por meio de exercício, eu só tenho aqui da minha parte duas questões a fazer menção. Do ponto de vista de indicadores, é muito importante que vocês começarem a criar indicadores à luz do que foi escrito na nossa orientação de Formoso, o programa Casa Limpa. E vocês, muitas vezes, criam, elaboram os próprios indicadores a partir das ações e daquelas metas relacionadas, discutidas no município. Porém, eu queria também mencionar que alguns indicadores de algumas políticas públicas são chamados indicadores clássicos. Por exemplo, taxa de mortalidade infantil é um indicador clássico até para avaliar o impacto da implementação de um programa de saúde da família. evasão escolar é um indicador clássico principalmente para avaliar o resultado de um programa de educação. A pergunta seria como é que eu tenho acesso, como é que eu conheço esses indicadores clássicos de cada política pública? Eu aqui vou dar uma dica. Na realidade, na nossa tela está aqui o site do CEPAM www.cpam.cdcasa.sp.gov.br Inclusive, nosso parceiro no curso. Ao entrarem na página do CEPAM, vocês vão ter ao lado direito na sua página várias publicações. Uma delas é a publicação Diagnóstico Municipal. Vão clicar no Diagnóstico Municipal que o CEPAM elaborou uma publicação para levantar como trabalhar com o entendimento dos problemas no município. Por isso que ela chama Diagnóstico Municipal. E ali, essa publicação está dividida em várias áreas de políticas públicas. Ao clicar em Educação, vocês vão ter indicadores clássicos de educação. Ao clicar em Saúde, vão ter indicadores clássicos em saúde. E assim por diante nas diversas políticas públicas. Isso é uma boa dica, porque aqui você já vai mais direto para ter noção dos indicadores bem conhecidos e os famosos indicadores clássicos de cada política pública. Mas há outros sites. Eu não vou aqui cansá-los com muitos sites. Já quero deixar aqui uma lembrança. O nosso famoso ambiente virtual ficará com uma lista de alguns sites para que vocês possam ter acesso a alguns famosos indicadores clássicos, como a Fundação SEAD, o IBGE. Mas não precisa anotar. Nós vamos deixar isso no ambiente virtual. Está certo? De tal forma que você possa, inclusive, ampliar os indicadores das suas metas, das suas ações, dos seus programas, a fim de que pudéssemos também contemplar indicadores clássicos. Mas espera aí. Atenção. Não é porque eu falei agora tentando ajudá-los para ampliar o número de indicadores, que vocês vão sair montando programas, ações, suas metas e indicadores para avaliar isso, de tal forma a ter 30, 40 indicadores para cada um desses programas. Não! Não faça isso! A rigor, nós já dissemos isso em outra aula. O indicador é o termômetro, o indicador é aquilo que indica uma situação. Eu costumo brincar, para quem já teve aula comigo, de que indicadores não podem ser um painel de um Boeing, um 737. É um grande avião. Você entra na cabine do comandante, eu não entendo nada, todas as luzinhas que lá estão. Precisa ser um iniciado para entender o que cada luzinha diz. O indicador tem que ser algo mais simples, tem que ser um painel de um Corsa. É o carro mais popular hoje, né? Um Corsa. não tem muita coisa. Você tem o velocímetro, está crescendo, está subindo, está acelerando mais. Você tem o da gasolina e você tem aquele indicador, como é que é aquele outro? Ah, sim! O carro esquentou, o óleo que veio, enfim, deixou de pôr óleo. Enfim, esses são indicadores que qualquer um, não precisa ser iniciado, pode acompanhar. E aqui, essa é a mensagem para que vocês não comecem a sofisticar de tal forma a deixar tantos indicadores que ninguém vai poder acompanhar. Então, esse equilíbrio é fundamental. Bom, mas eu vou dar sequência à nossa discussão dos recursos para os programas e, portanto, falar não só de metas físicas, mas das metas financeiras. Vem aqui comigo na tela. Lembre este exemplo meu que vimos trabalhando, o exemplo do programa Saúde Integral ao Seu Alcance, com aqueles problemas que tínhamos de grandes filas das unidades da UBS, problemas de marcação de exames, agendamento de cirurgias em hospitais. Nós criamos esse programa, não foi? Saúde Integral ao Seu Alcance. E para que ele seja viabilizado, temos um objetivo, temos uma justificativa que vocês lembram muito bem que eu já li. E este programa pode ser feito por meio da ação e implementação do programa Saúde da Família. Bem, na última apresentação, nós colocamos, inclusive, a meta física deste programa. Vamos dar uma olhada na tela. Ampliar a cobertura da população atendida pelo PSF, Programa de Saúde da Família. até porque a nossa ação é a implementação do programa Saúde da Família. Vimos que nós saímos de 40% para 80% da população coberta pelo programa de saúde da família. Atualmente, temos 30% somente da população coberta e queremos atingir 80%. É, mas nada se faz sem recurso, sem recurso financeiro. E para tanto é que temos no mesmo quadro a meta financeira. Aqui é real mesmo, real alocado. Ora, a totalidade desses quatro anos da implementação da saúde da família diz respeito a 3.740, ou seja, 3.740.000 reais serão aplicados, investidos para que esse programa se implante. Sim, mas de tal forma que eu já tenho a programação no meu plano plurianual o quanto que eu vou destinar da meta financeira a cada ano. Aqui então nós temos lá, vocês estão olhando na tela, R$ 660.000 para 2010, R$ 924.000 para 2011, R$ 968.000 para 2012 e para 2013, R$ 1.188.000. de tal forma pessoal que este programa Implementação à Saúde da Família será completado em quatro anos com uma meta financeira que cobre os quatro anos de R$ 3.740.000.000. É, isso é muito importante, não basta colocarmos no nosso plano plurianual a meta física. a lei exige e nós sabemos disso para efeito de garantir um planejamento. Há que colocar sobretudo a meta financeira. E aqui eu tenho mais uma tela para deixar claro a vocês como é que os PPAs ainda que no PPA no sistema Aldesp você não tenha lá o recurso colocado a cada ano, mas no seu PPA é importante que você tenha essa dimensão porque no sistema Aldesp você vai ter que completar o recurso do ponto de vista geral. Olha só, acompanha aqui comigo. Trabalhemos aqui, este é o seu PPA no município. Aqui é o mesmo exemplo, o programa Saúde Integral ao seu alcance. Claro, com uma numeração, cada programa recebe a numeração dada pela própria estrutura da prefeitura. Mas veja lá, eu diria que esse seria o cabeçalho do seu PPA, do seu programa, valor do programa no período. Veja, o mesmo valor, 3 milhões e 740. E aqui eu identifico como é que eu vou financiar este programa, as fontes de recursos. Isso é fundamental porque se o PPA será a mola mestra do seu processo de planejamento orçamentário, eu já tenho que me programar de onde esse recurso virá, qual é a fonte. é por isso que nos PPAs bem avançados, vale dizer, com o planejamento bem identificado, eu não só digo o valor ao total dos quatro anos, mas eu digo de onde vem, de que fonte de recurso. Olhemos de novo para a tela, nós vamos reparar desses 3 milhões e 740, nós teremos uma parte bem considerável que virá dos recursos próprios do município. Ora, a implementação deste programa se dá 2.244.000 por recursos próprios, 935.000 pelos recursos federais vindos do ministério e 187.000 vindo da Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, nós fechamos 3.366.000. Mas aí você vai perguntar, mas isso não dá o total com os 3.740.000. Sim, não dá, porque aqui se refere aos recursos correntes. Essa definição os contadores sabem muito bem, mas gestores, eu já comentei e vou repetir, o seu recurso ele pode ser direcionado de duas formas, ou para corrente ou para capital, vale dizer, ou para despesa corrente ou para despesa de capital. ou recursos que entrarão, portanto, receitas correntes ou receitas de capital. Um PPA organizado identifica que o seu montante do recurso alocado para o programa tanto será corrente como tanto será capital. O que significa alocação dos recursos que virão de outras esferas e também da esfera municipal corrente. se linifica aquele recurso do dia a dia. O corrente diz respeito à manutenção desse programa. E o capital? O capital, eu já havia definido, vamos lá, tudo que incorpora o seu patrimônio. Então, se esse meu programa saúde integral ao seu alcance vai contar, lembra aquela ação implementação saúde da família? Por acaso, nós vamos criar uma nova equipe, montar uma nova unidade, vale dizer, nós vamos construir inclusive uma unidade de saúde da família, uma casa onde ela, esse saúde da família funcione? Então, diz respeito à despesa, a recurso de capital, porque vai incorporar o seu patrimônio. Então, a partir do momento da construção, ficará o município, é um patrimônio. Então, nesse caso, nós sim sofisticamos, aqui nós estamos dando a dica para vocês que um PPA bem organizado não só aloca o recurso geral, mas como identifica quanto será a corrente e quanto será a capital. Aqui o total é quatro anos. É claro que isso já baliza a sua organização do recurso, que depois, de tal forma, ficará muito claro na organização da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Opa! Antes dela, na própria Lei de Diretrizes Anual, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela é anual também. Então, veja, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, um PPA organizado, no cabeçalho do seu programa, já orienta, já pelo menos organiza, o montante de recursos que será destinado. É. Lembre o nosso tema da aula, eu diria, não só dessa aula, mas o tema de todo o curso. Lembra a primeira discussão, a primeira afirmação? Vamos gastar bem o pouco que se tem. Vamos ser eficientes. Vamos usar lá o artigo 37 que vimos na primeira aula da Constituição. E eficiência significa já programamos o recurso total que será aplicado ao longo dos quatro. Mesmo que isso, eu já adiantaria, até porque todo ano nós ajustaremos esse recurso neste total já programado para os quatro anos. Por isso, nós teremos instrumentos para tanto. Aqui está a nossa indicação, aqui está aquele PPA10, aquele que você vai ganhar o prêmio. Lembra que nós passamos isso, um VT, em uma das aulas, explicando como é que compõe as fontes próprios, recursos federais e recursos estaduais. Antes da atividade, eu acho que vale a pena rever esse VT. A equipe aqui já me disse, Atlas, coloca esse VT para o pessoal levantar com mãos a obra. Mas vamos dar uma olhadinha nesse VT. Vamos lá. O município consegue dinheiro da população por meio de taxas e impostos. Há o IPTU, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e o Imposto Retido na Fonte sobre o Salário dos Funcionários. As taxas aparecem quando pessoas ou empresas querem determinados serviços da Prefeitura. O município também cobra multas, juros e tarifas públicas como água e esgoto. A pavimentação dessa rua vai beneficiar os moradores da região. Por isso, quando estiver pronta, eles vão pagar a contribuição de melhoria. E com isso, acaba a nossa lista de fontes de arrecadação no próprio município. Mas calma, tem mais. Vem dinheiro também da União e dos Estados. O primeiro tipo de repasse são as transferências constitucionais. Faça chuva ou faça sol, o dinheiro cai no município. Do Estado, a mais importante é a cota-parte do ICMS. O Estado arrecada o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e 25% do total são devolvidos aos municípios na forma de cotas-partes. A principal transferência constitucional da União é a cota-parte do FPM. Isto é, a União arrecada imposto de renda e IPI. 23,5% desses dois impostos juntos vão para os municípios, sob o nome de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios. Existem as transferências automáticas, como o dinheiro enviado para a saúde, educação e assistência social e as compensações financeiras pela exploração dos recursos naturais do município, por exemplo. Os Estados e União podem também fazer transferências voluntárias, mas só para fins bem específicos. E isso não é automático, tem que ser negociado. Em resumo, o município tem seus recursos próprios, recebe as transferências constitucionais dos Estados e da União. As transferências automáticas e as transferências voluntárias, os convênios. Outra fonte de recursos são financiamentos, empréstimos em instituições financeiras, fundações e empresas que sejam parceiras em projetos determinados. O município pode ainda conseguir doações de empresas privadas. bem pessoal, esse VT foi realmente para acordar bem a imagem de vocês, da natureza das fontes que temos no município. Eu sei que muitos dos contadores isso já mexem com essas fontes todos os dias, mas sabemos aqui, a nossa fala é para o gestor que aí está. Veja aqui as fontes próprias, federais e estaduais e a sua qualidade dessas fontes, vale dizer, federais automáticas e negociadas e o mesmo cabe para estaduais. Bem, no PPA vocês não vão fazer essa identificação do ponto de vista se é uma transferência negociada, se é uma transferência automática. Mas é claro que no momento que vocês apontarem a fonte recursos próprios, um, ou a fonte recursos federais ou a fonte recursos estaduais, na memória de cálculo vocês têm que ter a clareza de que recursos vocês estarão contando. É por isso que esse VT veio para avivar a memória de todos. Agora sim, nós vamos para uma atividade para que vocês trabalhem com os programas vis-à-vis os seus recursos, as suas fontes. Vamos lá, mãos à obra agora mesmo. Vamos lá. Ajudassem bastante a gente no sentido de garantir que o entendimento dessa atividade seja completo. Isso porque ao receberem a atividade 1 da nossa aula 5, se forem já na página 2, quero já deixar claro que aquele item 3 que lá está não é um item, mas sim uma explicação geral. Está certo? Então, repito, na página 2, item 3 não é um item, mas sim uma explicação geral da atividade. Bem, mas no que consiste a atividade? Essa atividade vocês vão analisar uma resposta de formoso do nosso município fictício aos problemas educacionais e sociais. De tal forma que vocês vão identificar os recursos, as fontes de recursos, as ações, metas e indicadores. De novo, nós colocamos na atividade os principais problemas da natureza educacional e social de formoso. E vocês vão ter dois programas, o programa Escalada para o Futuro e o programa De Bem com a Vida. Lindo os nomes, hein? Vale a pena repensar o de vocês, hein? Bem, pessoal, aqui a partir desse detalhamento dos programas, vocês vão estar trabalhando com a identificação de fontes. Mas veja, não é um simples preencher a tabela e colocar, bom, vamos colocar parte do próprio, vamos colocar parte dos recursos estaduais ou recursos federais? Vamos fazer uma discussão principalmente por meio dos gestores que conhecem muito bem a natureza desses programas até porque eles são similares a muitos programas desenvolvidos no município. E vamos tentar usar os próprios contadores no sentido de detalhar de onde que esses recursos, sejam eles federais, estaduais ou talvez municipais, pudessem vir. Então, essa é uma discussão muito de debate entre vocês para aprimorar esse conhecimento fantástico que diz respeito aos recursos. Lembre, sem eles não fazemos nada, sem eles nós não podemos sequer terminar a elaboração desse PPA. Bom trabalho, terão 50 minutos, é isto, uma hora e 15 que vocês vão fazer atividade, vão discutir entre vocês e aí nós vamos retomar. Tá certo? Bom trabalho, vamos lá! Música Bem pessoal, quebraram muito a cabeça discutindo, lendo tudo do escalada para o futuro de bem com a vida? Enquanto vocês estavam aí trabalhando, nós estávamos aqui também olhando essa atividade, refazendo-a, tentando entender. Sabe que depois ao final nos vimos claramente com a certeza de que essa atividade na realidade ajuda a pensar várias questões sobre a problemática de como estar pensando melhor a forma de evidenciar uma ação, discutir uma meta, pensar no indicador, será esse indicador geral? Vamos fazer metas bem específicas ou vamos fazer uma meta mais geral de tal ação? E os recursos? Na realidade, as fontes de recursos nós colocamos de maneira geral, mas será que esta ação contempla recurso estadual? Enfim, o que eu estou dizendo isso principalmente é para que os gestores se coloquem. Sabemos que os contadores até do ponto de vista do recurso eles têm mais agilidade no que fonte deve subsidiar. Mas não necessariamente tem o maior conhecimento do que envolve a ação do programa e você da área de educação, da área social, as áreas que dizem respeito aos programas trabalhados, vocês podem contribuir e muito, principalmente até para dizer, olha, tal meta não deve ser tão ampla ou tal meta deve ser ampla ou tal meta deve trabalhar com vários tipos de metas. enfim, quem sabe disso é você. Bom, mas eu não conhecia nada da escalada para o futuro nem de bem com a vida. É, mas você lê esses programas e entende de forma mais rápida gestor, até porque você no dia a dia está trabalhando com essas questões. Vocês vão poder dar muito subsídio aos nossos queridos amigos contadores. Por isso, eu já estou dizendo isso, que eu queria muito que os gestores agora se colocassem, viessem aqui e comunicassem o que estão discutindo. Bom, eu confesso que essa atividade me deixa muito empolgado, até porque tem tanta coisa para ser abordada que certamente nós não vamos fazer isso aqui no nosso curto espaço de tempo, mas vocês vão poder cada vez mais aprofundar isso com os colegas, não só no curso, mas fora do curso, mas aí de forma muito mais prática, pegando os PPAs municipais. Mas essa atividade aqueceu, mas para aquecer mesmo, vamos já passar e continuar essa nossa conversa. Essa conversa eu queria aqui chamar Ribeirão Preto, Mirante do Paranapanema e Araçatuba, foram as três localidades que acionaram a nossa equipe. Então vamos lá, primeiro, Ribeirão Preto, com a palavra pessoal. Boa tarde, meu nome é Rogério, sou funcionário da Prefeitura de Ribeirão Preto, atualmente estou atuando no Sasson, uma autarquia municipal de Ribeirão Preto. Gostaria em primeiro lugar de parabenizar todos os servidores públicos pelo dia 28, que é o dia nacional do servidor aí na área federal, e indo para a nossa questão, o nosso polo aqui, o nosso grupo, identificou dois problemas. O primeiro seria a falta de vagas na rede de ensino e foi dado o nome do macro programa como ensino para todos. Alguns até acharam que deveria continuar com a mesma nomenclatura, escalada para o futuro. Então, ficou uma dúvida aí na questão do macro programa. Depois, nós identificamos todas as ações do programa. Algumas ações seriam construção de nova escola, construção, também ampliação de novas salas de aula, contratação de professores, realização de concurso público e capacitação. como metas desse programa e desse macro programa, nós colocamos zerar o déficit educacional e, como indicadores, nós faríamos a proporção do número de estudantes existentes pelas vagas existentes. As fontes de recursos, nós iríamos usar uma parte com recursos próprios e outra com recursos federais. Na identificação do segundo problema, identificamos como ausência de atividades sociocultural para os jovens. O macro programa, nós demos o nome de inclusão social para os jovens, alguns colocaram o mesmo nome de bem com a vida. as ações do programa, ampliar o horário das escolas municipais nos fins de semana, contratação de monitores, aquisição de equipamentos. As metas desse programa, diminuir a marginalidade juvenil, os indicadores, número de jovens atendidos. e por último também usaríamos como fonte de recursos, tanto recursos próprios quanto recursos federais. Muito obrigado, passo a palavra. Obrigado, Ribeirão Preto. A torcida é grande. Nós vamos passar direto para Mirante do Paranapanema. Qual a palavra, Mirante? Boa tarde, Águilas, boa tarde a todos que nos acompanham pela Rede Saber. Muito importante para nós, nosso município aqui da nossa região do Mirante do Paranapanema estar participando desse belíssimo curso promovido pela Fundap em parceria com o Tribunal de Contas e outras organizações. Tendo a participação aqui da aplicação do estudo de caso, Águilas, a nossa equipe aqui, tendo os problemas propostos lá pelo famoso, os problemas que foram encontrados e as soluções propostas lá pela prefeita, escalada para o futuro e de bem com a vida, tendo o primeiro problema, carência de 500 vagas no ensino fundamental. A gente entendeu que o primeiro problema se encaixa melhor no programa escalada para o futuro, entendeu? E entendemos que ações ligadas a isso aí seria ao número 1, atender lá a população infantil, atuando o famoso, aumentar o número de alunos atendidos ali. A meta nossa seria construção de 15 salas de aulas e construção de uma nova escola com capacidade de 500 alunos. O indicador seria o percentual de alunos atendidos e a fonte de recursos que a gente usaria para atender esse problema seria 60% do recurso federal, 25% do recurso estadual e 15% de recurso próprio. O segundo problema é carência de ações de formação continuada. O macro-programa seria escalada para o futuro também, só que entraria nas ações de programa, a gente entraria o programa, ações de programa 1, 2 e 3, programa 2 e 3. As metas seriam efetivação de 100 vagas, capacitação de 90% do corpo docente. Os indicadores seriam percentual de número de vagas preenchidas e número de docentes capacitados. A fonte de recursos para gerar esse problema seria federal, 80%, recurso estadual, 15% e recurso próprio, 5%. No terceiro problema levantado pelo município de Somoso, o macro-programa seria de bem com a vida, entraria melhor nesse programa de bem com a vida. Ações de programa entrariam no 1 e 2, e a meta seria construção de duas casas para atendimento de 2 mil jovens, ampliação do funcionamento das escolas e contratação de 34 monitores. O indicador seria o percentual de jovens atendidos e o número de escolas em atendimento da rede pública. A fonte de recursos seria estadual, 80%, recurso próprio, 15% e outros recursos, 5%. Na quarta problema levantada pelo município de formoso, nós seria com o macro-programa de bem com a vida, ações de programa seria a número 2, a número 2, as metas seria construção de duas casas para atender 2 mil jovens, o indicador seria percentual de jovens atendido e a fonte de recursos para gerir esse problema levantado seria 80% de recursos do Estado e outros 20%, outros recursos. Passa a palavra. Obrigado, mirante do Panapanema. Vamos agora para Arassatuba. Os alunos da turma de Arassatuba consideraram o tempo um pouco pequeno para fazer a atividade. Eu, como doutor da turma, o doutor, eu tenho uma dúvida. Se eu posso, quando eles estão desenvolvendo trabalho, se eles podem pressupor que o município de Formoso assinou um convênio com o Fundeb, com o governo estadual, ou não? Ou ele vai ter que fazer, formalizar esse convênio com o Fundeb para receber repasse de verba do governo estadual desse fundo e do governo federal também. Passa a palavra. Tá certo. Um abraço atual. Obrigado. Nós vamos, eu queria comentar de forma geral, né, é claro. Veja, tanto o pessoal de Ribeirão Preto como o mirante do Panapanema, ao relacionarem os programas, a bem da verdade, nós colocamos o nosso quadro macro programa, até porque, para nós, só para reforçar a ideia, os programas, quando falamos de programas do PPA, estamos falando da ideia do programa mais amplo, que reúne uma série de ações. É por isso que aí, na nossa tabela, nós colocamos macro programa, mas se trata daquela nomenclatura e definição que já havíamos apresentado para vocês. mas parece que isso não foi nenhum problema, vocês entenderam isso muito bem. A única questão é que o pessoal de Ribeirão Preto já quis, já estão tão assim, cada vez mais próximos da linguagem, do PPA, de inclusive melhor elaborá-lo, que já queriam criar o seu próprio programa, não é isso? E já queriam, então, dar um novo nome. A atividade era para trabalhar com esses macro programas que nós havíamos colocado. Como vocês mesmos disseram que na equipe houve quem achasse que devesse continuar o mesmo nome e houve quem quisesse mudar, vocês estavam sofisticando. Mas, a rigor, estamos trabalhando com esses dois, escalada para o futuro e de bem com a vida. Eu queria comentar para a Ribeirão Preto, houve no seu relato, são muitos relatos, então, eu fico aqui anotando, mas o que me chamou a atenção foi que você, ao construir as novas salas, quer dizer, as ações, de construção de novas salas, sejam elas para o ensino fundamental 2, sejam elas para o ensino médio, sejam elas para o ensino fundamental 1, vocês criaram uma meta chamando zerar o déficit educacional. Não me parece que na informação dada, nós tínhamos, essa era a esperança da prefeita, não é isso, de Formoso? A esperança dela estava muito clara e objetiva, era construir 10 salas para atender 300 alunos no ensino médio, 5 salas para atender 200 alunos no ensino fundamental 2 e construir uma escola para atender 500 crianças. Então, não foi dada informação que a ideia era acabar com o déficit educacional. Pode ser que Formoso tenha até mais crianças que inclusive não estão na, possam vir a ser incluídas, quer dizer, então essa ideia de zerar o déficit, na minha opinião, vale dizer que trata-se de uma meta muito geral, zerar o déficit educacional. Como é que eu vou acompanhar essa meta? Eu só vou acompanhar sabendo se aqueles diversos níveis de educação por meio das vagas pensadas, por meio dos alunos atendidos que foram relatados no exercício vão sendo preenchidos. Até porque o indicador para acompanhar isso, ele tem que ficar muito claro. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a partir do momento que no PPA você coloca uma meta tão geral, dificulta para o acompanhamento passo a passo da intenção pensada, ou seja, da ação programada. E a ação era construção de salas, mas isso estava vago. Então, quando se deu números, veja, meta, objetivo quantificado. Não é só porque queremos, é porque fica melhor, é porque fica mais fácil de saber de onde eu estou para onde eu vou e como é que eu acompanho. Enfim, é uma ressalva que eu queria mencionar aí com vocês. A outra questão, acho que todos trabalharam muito bem no que diz respeito às fontes de recursos. Vocês foram diretos, foram atribuindo aí qual o nível, qual o fonte de recursos federal, municipal, ou mesmo até estadual. Foi dito também em Ribeirão Preto, eu anotei aqui, havia uma meta que vocês colocaram de novo geral, diminuir a marginalidade juvenil. Isso já no programa de Bem com a Vida, que diz respeito a utilizar as escolas realizando oficinas e projetos culturais, ou desenvolvendo novas casas municipais que vão dar o atendimento solidário para a população carente. Então, veja, diminuir a marginalidade infantil, uma meta tão geral, veja, quanto é que está a marginalidade e para onde eu quero inclusive reduzi-la. Então, aqui vale uma ressalva, pessoal, que uma meta geral entrada assim no PPA fica muito difícil de poder acompanhá-la a sua execução, a sua viabilidade e os seus recursos. Por quê? A gente não pode esquecer. Porque na hora que eu elenco as ações, eu já tenho que começar gestores e contadores a pensar como é que eu vou montar a estrutura do meu novo orçamento anual. Lembra que eu disse na aula passada que o orçamento, a LOA, ela tem que fazer correspondência com as ações elencadas no PPA. Vale dizer, as ações serão transformadas, ou a maior parte delas será transformada em projetos barra atividades. Quando eu estou falando em construção de salas no programa instalado para o futuro, eu poderia sim criar uma ação geral, bacana, construção de salas na rede municipal. Até porque na hora que eu transformar em uma atividade, na realidade, um projeto na lei orçamentária anual, essa é a correspondência, porque projeto tem começo, meio e fim, e se a construção tem começo, meio e fim. Na hora que eu transformar em projeto, eu vou ter, de forma geral, construção de salas para a rede. E aí vai entrar tanto as salas do ensino médio, como as salas do ensino fundamental, como as salas do ensino fundamental 1, 2 e 1. Só que também eu tenho que atentar, veja só como isso é gostoso, é gostoso porque é complicado. É complicado por quê? Porque quando eu falo em ensino fundamental 1 e 2, isso tem muito mais a ver com o recurso próprio, não é? Quando eu falo em ensino médio, tem a ver com o recurso, o governo, estadual. Até porque muitas vezes o ensino médio é responsabilidade do governo estadual. O ensino médio não foi municipalizado, o que foi municipalizado foi o ensino fundamental. Bom, mas então veja, o que eu misturei aqui? O que eu misturei é que eu estou falando de pensar em ações aqui programadas no PPA, mas já tendo em mente, tendo em mente que a elaboração da LOA vai responder a essa estrutura. mesmo que seja de forma agregada, mas ela tem que mostrar a correspondência. Lembra? PPA, LDO e LOA precisa ver essa compatibilidade. Na última aula, eu até vim aqui, abri a lei de responsabilidade fiscal e disse que uma ação, uma ação criada, deve encontrar corresponsabilidade, ser compatível com o que está no PPA. e como ela vai ser compatível se nós não já trabalharmos nessa ideia de cotejamento de relação que eu aqui estou tentando falar. É claro que eu estou problematizando o que vocês apresentaram. Só para chamar atenção que é importante detalhar melhor essa ação, mas também ter a preocupação que se eu detalhar demais, isso vai me prejudicar na forma do acompanhamento dos recursos aplicados no seu dia a dia. Enfim, tem mais uma questão aqui que eu preciso chamar a atenção do pessoal que comentou. Mirante do Parapanema foi muito objetivo e direto. Pá, pá, pá. Falando dos recursos abrindo. Mas vocês se referiram a ações como no programa de Bem com a Vida criando escolas. Na realidade não se trata de escola. A iniciativa aqui é de usar as escolas que já estão em funcionamento. É ampliar, é usar essas escolas. Então, veja bem que nós precisaríamos aqui ter tempo para trabalhar isso melhor. E ninguém comentou sequer aquela ideia de desenvolvimento de casas municipais como ação. Só comentaram em nível de metas como duas casas para garantir a capacidade de atendimento de duas mil pessoas. Aquelas casas municipais que vão ter espaço de internet, né? Enfim, isso foi muito pouco comentado. E Arasatuba? Gostei da sua forma saída pela tangente , dado que não deu tempo de acabar, mas o seu recado foi muito bem dado, Arasatuba. Talvez isso sim, era uma atividade bastante rica, até estar sendo difícil porque também a produção já disse que eu tenho que acelerar o meu tempo, dado que eu estou comentando e não cheguei nem a comentar metade, porque a atividade foi muito rica. e eu já tento acelerar porque nós já temos muita coisa para passar aqui para vocês e andar na discussão. Mas eu vou retomar e vocês vão retomar até na próxima atividade. Não se preocupem. Eu até comento que Arasatuba saiu pela tangente, disse, bom, vai depender se esse município vai aceitar o FUNDEP, né? Gostei, bacana essa ideia, né? Bem, pessoal, essa nossa discussão, ela trata especificamente de preencher cada vez melhor, garantir que todos os programas, as suas ações, as suas metas estejam bem relacionadas, muito bem indicadas e os indicadores que possam ser acompanhados estejam claros. Mas nós sabemos que você no município vai afunilar uma vez preenchido o PPA, uma vez elaborado, você vai preenchê-lo no sistema UDESP. E aqui é uma alerta. Sabemos que a hora do preenchimento no sistema UDESP, toda essa nossa discussão, todo esse teu trabalho, muitas vezes, aquela ideia rápida do ficar livre, se preenche o sistema UDESP e deixa de colocar muita riqueza. Até por falha nossa. Eu incluo com vocês preencho rapidamente e na hora de olhar o sistema UDESP, nós vamos ver que os indicadores e as metas que lá estão não correspondem a todo esse trabalho de reflexão e de elaboração conjunta de vocês. É. Para isso, a gente vai passar aqui o VT do sistema UDESP para entender tudo o que conversamos tem que estar lá dentro. Como? E de que forma? Vamos ouvir aqui o pessoal falando do sistema UDESP, o Tribunal de Contas. Roda esse VT, vamos ver. Em alguns casos, recebemos programas do PPA que é impossível identificar onde o município quer atingir. Simplesmente porque há qualquer informação, não é nenhuma informação imprecisa ou com indicador impreciso. É absolutamente como se fosse nada. Vou mostrar um exemplo aqui, chamado Planejamento, Desenvolvimento e Renovação Urbana. Vamos ver os indicadores deles? O indicador aqui fala em lotes atendidos e unidade de medida simplesmente escrito NULL. N-U-L-L. Eu acho que provavelmente seja simplesmente para atender as instruções. Não é isso que queremos. O que nós queremos não é que o município atenda somente as instruções, mas que mande para nós os indicadores de programas, as ações efetivamente planejadas em termos de resultados sociais planejados. Não é para somente atender as instruções. É para mostrar o que vai fazer de bom e melhor para a sua população, para o seu município, para a sua sociedade. Este é um exemplo que não gostaríamos de estar recebendo. Uma unidade de medida que não me diz nada. Eu escolhi apenas um exemplo aqui ou alguns exemplos de indicadores imprecisos e neste caso aqui não há relativamente indicador nenhum, mas é uma grande maioria, para não dizer a ampla maioria, cerca de 95% a 97%, trabalha, sim, com essa imprecisão, com essa falta de técnica, de metodologia. Nós temos muito que avançar, mas muito ainda, um horizonte muito grande para ser percorrido. É, pessoal, é o nosso trabalho do município. É todo esse planejamento que precisa ficar claro, porque não só para o Tribunal de Contas, mas a peça, o sistema do Tribunal, mas é uma peça do sistema do Tribunal para que a sociedade e todos nós possamos acompanhar melhor o próprio trabalho de vocês. Porque eu quero dizer aqui para todos, sem dúvida, nós temos a clareza de que vocês trabalham muito, efetivamente, fazendo cada vez melhor a forma de discutir como atender melhor a população. Só que se isso não estiver bem alimentado, não estiver com a informação disponível a todos, a impressão que se dá é essa que vocês viram no VT. Talvez ali não foi um indicador, talvez, sabe lá o motivo? Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Pelo dado que o Tribunal nos passa, 95% dos municípios não preenchem vários campos. Não é só uma questão de preencher por preencher, mas sim aquela ideia que falamos antes. Por quê? Porque está por detrás toda uma discussão de uma política pública e de um planejamento da política pública. Isso é muito sério. nós convidamos uma gestora de um município de Itapetininga para discutir inclusive a seriedade do que aquele município pensou no planejamento de uma área específica de assistência social. E eu queria trazer isso para lembrar bem a todos que tudo que nós vamos ouvir nessa entrevista, que a rigor deve finalizar preenchendo o sistema, garantindo que tudo isso possa estar lá para ser bem executado. Vamos ouvir essa gestora do município de Itapetininga na área de assistência social? Vamos ver esse VT. Música O município de Itapetininga através da Secretaria Municipal de Promoção Social vem fazendo um planejamento muito importante nesses últimos anos. E hoje o foco a partir desse planejamento que é uma ferramenta importantíssima para o trabalho de qualquer gestor municipal está sendo voltado para adolescentes na área de qualificação para o primeiro emprego na questão da gravidez na adolescência que é uma questão séria que deve ser focada também por muitos municípios do estado de São Paulo prevenção, um trabalho preventivo para crianças e para mulheres que residem em áreas de vulnerabilidade do município através também da inclusão e capacitação para o primeiro emprego e qualificação profissional. Música Hoje os chamamentos públicos eles são voltados a financiamento de projetos dentro das regiões apresentando os focos que precisam ser trabalhados naquelas regiões Hoje os conselhos municipais eles têm o seu plano de ação que ali eles relacionam quais são as ações prioritárias como é que vai ser a partilha de recursos e o trabalho então o trabalho tanto da Secretaria Municipal de Promoção Social como dos conselhos passou a ser de uma forma muito integrada Música As entidades sociais parceiras do município que contemplam a rede sócio-assistencial elas têm que apresentar projetos que falem da real necessidade do município apresentando propostas para sanar aqueles problemas apresentados no diagnóstico então elas passaram por um bom tempo aí período de capacitação os conselhos municipais também para entender o seu verdadeiro papel da importância de planejar da importância de você ter um plano de ação que vai dar a sequência das suas ações no decorrer daquele ano o que financiar em que área financiar quais os problemas que nós temos que combater que resultados que nós temos que melhorar Música A gente vem promovendo sistematicamente reuniões com líderes da comunidade com toda a rede de educação ali instalada rede de saúde para pensarmos juntos não só em desenvolver aquele projeto isolado mas pensando também no desenvolvimento daquela comunidade Música Olha, foi um aprendizado longo né não vou dizer para você que foi fácil porque mudar é difícil mas nós estamos no outro momento no outro momento que a gente tem que construir uma política pública transparente eu acho que os recursos públicos eles tem que ser gastos com qualidade mas eu acho que a gente aprendeu a trabalhar em equipe eu acho que a gente aprendeu principalmente é às vezes abrir mão de uma coisa para dar para priorizar o do outro isso que eu acho que dentro dos conselhos ficou uma marca Música Veja, todo esse trabalho relatado aí pela secretária foi tão bem pensado elaborado para responder uma necessidade específica do município ele precisa para ser executado viabilizado por meio de recursos ser garantido no próprio preenchimento do PPA no próprio preenchimento do sistema UDESP é por isso que falamos da importância do tipo de informação da forma de informação e da disponibilidade dessa informação veja nós poderíamos aqui continuar toda essa discussão mas eu queria só responder uma pergunta direta que chegou ao nosso estúdio para que a gente possa partir para uma reflexão mais aprofundada com o seu PPA houve aqui quem nos entrasse em contato e perguntasse o seguinte na prática qual a possibilidade do município ficar alterando metas indicadores quando não consegue desenvolver alguma ação é na prática se essa ação não está sendo viabilizada ao longo dos quatro anos não adianta só para uma questão de preenchimento estar substituindo meta e substituindo indicador só para um ponto de vista fictício ora nós vamos ter que ajustar até a forma de informar que essa ação está tendo problemas na sua execução então lembra que eu disse o PPA não é estático ele recebe ajustes é uma lei aprovada agora tenha sido passada na câmara essa informação pode ser levada à câmara e para o sistema Aldesp nós precisamos informar até porque a comunidade está acompanhando de alguma forma não é só para quem para o órgão que nós prestamos contas nós prestamos contas da sociedade então aqui eu queria responder de forma direta o pior será ficar inventando metas indicadores só para preencher o sistema ah mas vamos deixar nul não vamos deixar nul nós vamos informar e mostrar que quando a sua elaboração se pensou justificamos tudo justificado pessoal vocês sabem como trabalhar com o tribunal de contas que é importante ele precisa saber do encaminhamento é necessária justificação o porquê da anulação dessa ação e não ficarmos inventando metas então isso é muito importante bem falando disso nós agora vamos fazer um exercício muito que nos diz respeito vocês trouxeram o PPA de vocês e agora nós vamos olhar este PPA com a luz crítica que vocês já vem adquirindo a partir dessas aulas e dessas sobretudo desse exercício prático vamos lá mais uma atividade mais essa é para que vocês troquem entre si não necessariamente nós vamos ter uma interação comigo porque vocês vão avaliar o seu PPA criticamente trocar pensar essa discussão de forma conjunta e debater com os seus colegas de classe peraí que eu vou ler essa atividade para vocês vamos lá mãos à obra mais uma terceira aula prática PPA estudo de caso vamos lá bem pessoal essa atividade foi pensada justamente para trabalhar em termos da prática como vocês viram eu nem apresentei o título da aula de hoje era PPA aplicação de estudos de caso é o que estamos fazendo a nosso juízo este é o momento mais importante por quê? porque ele consolida essa discussão vamos pegar o nosso PPA do nosso município veja lá atividade 2 identificar dois programas fundamentais no seu próprio PPA que apresentam problemas nas suas ações metas indicadores e recursos então veja vocês vão escolher dois programas vão identificar vão lê-los vão ver formas críticas aí ou seja no objetivo na justificativa nas suas metas nos seus indicadores e vão relatar e expor o porquê desses problemas aqui ninguém vai se expor na realidade o que queremos é o aprofundamento deste processo de ajuste bom mas o PPA já está pronto já está na câmara de novo é importante eu mencionar eu diria é importante eu repetir ora o fato de o PPA estar na câmara não significa que uma leitura crítica construtiva isso é ser gestor é trabalhar no sentido de construção uma leitura crítica de vocês possa inclusive sugerir alteração na câmara usando os próprios vereadores enfim nós precisamos melhorar porque se ficar do jeito que está problemas vamos ter depois mas eu não vou adiantar mais nada vocês têm ao todo 60 minutos para realizar essa atividade 40 para trabalhar entre si e mais 10 para discutir com os seus pares veja essa discussão é muito importante não necessariamente vocês vão relatar a nós até porque vocês estão caminhando com um trabalho que é muito específico de cada um de vocês municípios talvez eu possa estar aberto ou alguma pergunta mais geral mas isso nós vamos ver vai depender da sua intensidade agora sim mãos à obra vamos lá pessoal vamos fazer bem pessoal como é deu para sair bem quente porque aquecido vocês já estão desde o primeiro momento da aula de hoje é a ideia era essa mesmo que vocês discutissem o PPA do outro município e você olhasse o seu apresentasse é pensando bem nós estamos aqui discutindo com a equipe que essa oportunidade que vocês tiveram estão tendo estão tendo de trocarem os PPAs terem um espaço para discutir olhar criticamente avaliar reavaliar isso é uma coisa única sabemos disso e certamente esse momento não foi criado só para essa aula eu espero que vocês continuem nesse diálogo muito intenso entre vocês até porque não precisou muito quando eu pego o primeiro programa naquele PPA do meu município eu me identifico com alguns vários problemas mas isso pode ser acertado mas isso pode ser melhorado e para tanto é importante também que essa rede de municípios que vocês estão criando discutindo vendo os problemas dando sugestões oferecendo ideias essa pode ser inclusive uma rede mesmo uma rede de trocar discussões a partir desse curso sabe aquela lista dos alunos do curso X isso é muito comum não é? então comecem a fazer desde já assim que o curso acaba na décima primeira aula mas vocês vão poder trocar fazer uma rede de contato entre todos os técnicos das prefeituras no sentido de aprimorar o trabalho que vocês executam essa é a mensagem que eu queria aqui trazer para essa atividade que vocês fizeram gostaria muito de saber dos vários problemas mas ao invés de discutirmos os vários problemas do município A B ou C nós nesse momento vamos ter aquele momento riquíssimo da aula a entrevista o bate bola então eu queria agora chamar um bate bola mas que ele tivesse um sentido muito claro e direto para a atividade que vocês realizaram ou seja alguém que pudesse contar para nós como é que foi olhar criticamente o seu próprio PPA do seu ente federado analisá-lo inclusive propor sugestões eu já apresento essa pessoa e que nós vamos poder desfrutar e vocês vão poder fazer perguntas e debater um pouco com a nossa convidada de hoje vamos para o bate bola bem hoje aqui conosco trouxemos a Cláudia de Oliveira Andrade Miranda um nome cumprido mas um nome importante ela é técnica da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e Cláudia tem uma experiência muito interessante para trazer aqui para nós e nós vamos conversando tudo bem Cláudia? tudo bem professor é um prazer estar aqui olha é um prazer na realidade já nos conhecemos há mais tempo por meio de vários cursos vários cursos e vários diálogos sempre aprendendo e sempre trocando ideias exatamente vamos lá Cláudia você como técnica da Secretaria da Fazenda vem trabalhando muito olhando as contas dos programas das políticas públicas do governo do Estado e eu sei que você fez um curso curso de especialização de gestão de políticas públicas na Fundap você pode explicar isso melhor para nós mas foi por meio desse curso que você teve a oportunidade de poder olhar para dentro do PPA do governo do Estado e ver alguns programas e fazer um trabalho e discutir eu queria que você contasse um pouco isso para depois nós continuarmos na nossa reflexão aqui bom primeiramente eu fiz um curso fui convidada para um curso participei de um curso de especialização de políticas públicas na Fundap e a proposta desse curso era a análise de contratualização no Estado então quando você fala em contratualizar no Estado você fala em passar recursos para alguém fazer aquilo que é do Estado e você tem que medir você tem que mensurar isso de alguma forma e avaliar isso então aí a proposta do nosso trabalho era essa conhecer toda a teoria a respeito disso e no final nós produziríamos um trabalho de conclusão do curso e eu fui muito feliz eu analisei a OZESP então eu quero fazer uma OZESP é a nossa grande orquestra sinfônica mas aí é que eu tenho que fazer uma separação a orquestra sinfônica do Estado de São Paulo ela é um aparelho de cultura do governo está certo e ela tem a sua administração ela era administrada pela Secretaria da Cultura diretamente pela Secretaria da Cultura e no momento de contratualização o governo do Estado terceirizou se podemos chamar assim a administração da orquestra sinfônica para uma fundação a exemplo do que estava sendo feito na área da saúde também isso também é muito comum em nível dos municípios também e aí foi estabelecido um contrato de gestão com essa fundação que se chama Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo então só para a gente não misturar quando eu estou falando da orquestra em si quando eu estou falando da fundação e o contrato de gestão firmado o meu trabalho foi análise disso da implementação desse contrato no governo e o resultado do serviço público que esse contrato gerou então a primeira questão que nós tínhamos era onde isso estava no PPA isso não estava no PPA ele é o ponto de partida para poder fazer algum tipo de avaliação o contrato foi firmado em 2005 final de 2005 o PPA já estava escrito de 2004 a 2007 mas a gente percebe também que nem na elaboração do contrato de gestão no estabelecimento dos indicadores das metas foi analisado o que tinha no PPA então nós temos valores no PPA para a orquestra sinfônica eu não sei se a gente pode chamar esse indicador do contrato que está ali isso então você pega no contrato de gestão nós tínhamos esse indicador de 103 apresentações da orquestra no mesmo é interessante que falar no mesmo programa de governo apresentação da orquestra ora era um indicador com 103 apresentações ora ela é uma ação com 400 programações a programação dela seria 400 apresentações e quando você vai para o contrato de gestão nós estabelecemos um número de 95 apresentações em um ano sendo que ali aqueles valores são para 4 anos então a gente percebe a distância do PPA para o estabelecimento do contrato de gestão mas voltando a indicadores falando de indicadores o que a gente percebe no contrato de gestão foram estabelecidos 32 indicadores desses 32 indicadores eles eram 30 meramente quantitativos não tinha abordagem qualitativa do serviço prestado e desculpa Cláudia interromper você está tão animada nisso é importante porque está dando um entendimento para todos que estão ouvindo mas você agora comenta indicadores só tinham indicadores quantitativos e não qualitativos por que essa tua preocupação eu estou falando isso porque você entende que é importante para o acompanhamento do programa um indicador não ser somente indicador quantitativo eu queria que você falasse um pouco isso olha eu entendo na condição de cidadã você quer receber um bom serviço público né então ter um serviço público que não seja bem avaliado na sua qualidade por quem executa por quem controla por quem paga significa que a gente pode está no prejuízo não é professor vamos pensar a orquestra sinfônica sempre que se apresenta é um show está certo sim sem dúvida mas a gente poderia estabelecer penso estabelecer mais indicadores qualitativos para acompanhamento do contrato em si não que a gente vá dizer eu quero que a orquestra toque mais e melhor mas nós temos formas de melhorar isto este serviço para a sociedade então eu não é uma crítica é uma identificação eu identifiquei 30 indicadores qualitativos eu acho que quantitativos eu acho até porque é mais fácil você contar números do que avaliar o retorno do serviço público para a sociedade então e penso que seja por isso tá essa questão dos indicadores agora o que é também preocupante foi preocupante nesse trabalho a gente identifica que dos 32 indicadores estabelecidos 30 quantitativos eles foram excedidos em muito mas não é assim excedido em 10, 20% 200, 300% na sua execução quer dizer na realidade você está dizendo que a meta foi excedida em 200, 300% na sua execução e o indicador no fundo identificava essa ultrapassagem ultrapassagem e isso claro certamente isso denota uma preocupação porque eu estabeleci mal a meta me parece no primeiro momento não é? quando eu estou fixando uma meta para você cumprir de 100 e você executa 200 ou você é muito bom e eu não sabia e eu deveria saber porque eu estou te pagando para isso ou eu não soube fixar a meta então eu queria até ressaltar o que você está falando Cláudia eu acho de suma importância porque na verdade nós estamos falando de recursos a serem aplicados para ter o resultado em parte naquilo que no caso a orquestra está buscando agora veja você mesmo disse se está excedendo isso está demonstrando essa ultrapassagem mostra claramente nós vamos precisar reavaliar e alterar reavaliar ver as duas possibilidades que você falou ou está sendo muito bom então vamos dar um maior desafio ou alguma coisa está acontecendo enfim essa reavaliação me parece muito importante né? sim porque de repente também professor eu posso estar despendendo recurso mais do que precisa para atingir aquela meta porque então são muitas as variantes são muitas as variáveis que eu tenho que olhar quando eu estou estabelecendo uma meta e mais ainda é quando a execução deste contrato ou de um plano de governo começa entra em campo porque aí era um outro fato que nós identificamos avaliação avaliação ela também se prejudica porque não adianta eu ter um bom indicador né? não adianta eu ter metas claras não adianta eu ter um bom programa de governo se eu não tiver uma boa avaliação então também eu percebo percebemos nesse trabalho que a avaliação ela foi um pouco prejudicada quer dizer avaliação tanto de vocês que estavam olhando mas principalmente de quem é responsável por a execução pela execução da avaliação né? por a execução desse programa e portanto como é que ele vai poder se auto enxergar se auto avaliar né? nesse sentido sim porque quando você nós não precisamos pensar que acompanhamento de uma execução de um serviço público deva ser feito único e exclusivamente pelo tribunal de contas né? esse é o ponto não podemos deixar a responsabilidade nós técnicos de governo não podemos deixar essa responsabilidade para depois do recurso gasto do serviço prestado o tribunal de contas olhar e falar assim não era isso ou está em desacordo com o programa de governo ou está em desacordo com o PPA então nós técnicos temos que olhar isso para e passo sempre acompanhar tá certo? os órgãos de controle também e por isso a fixação das metas dos indicadores da tradução do plano de governo para uma ação específica de estado ela precisa ser muito clara para que todo mundo que olha enxergue a mesma coisa né? escrever isso é muito penso muito complicado é muito complicado e Cláudia me diz o seguinte ao final do seu trabalho você apontou algumas sugestões tendo olhado tudo isso avaliado tudo isso o que de você no caso específico deste programa da USESP ou seja passagem de recurso para a fundação quer dizer qual sugestão que vocês colocaram? porque eu acho que é muito importante porque nós estávamos aqui anteriormente a nossa entrevista debatendo a importância de olhar cada município olhar criticamente os programas e pensar inclusive de fornecer sugestões então a meu juízo e parece que é o seu por meio do seu trabalho as sugestões são bem vindas eu queria entender no seu caso prático o que você levantou até para a gente poder pensar um pouco a luz dos municípios eu acho que a grande a grande sacada da Fundap a grande sacada foi este curso você pegar técnicos de governo nós não fazemos eu particularmente não trabalho executando o PPA avaliando o PPA mas tinha era uma classe heterogênea você tinha pessoas ali que trabalhavam na avaliação e pessoas extremamente críticas a forma como isso era feito mas você não trabalha com o PPA na Secretaria de Fazenda você trabalha com recursos que a sua vez dependem dessa programação e planejamento eu para aplicar eu para aplicar o meu recurso dentro da minha mínima atuação dentro do Estado eu tenho que saber o que está escrito no PPA da Secretaria da Fazenda o que a Secretaria está se programando para fazer nos próximos quatro anos para que eu possa direcionar para onde eu vou gastar esse recurso eu como uma unidade gestora eu tenho que saber nós temos que saber para onde o governo está indo né aliás outro dia até fizeram uma brincadeira que eu achei interessante Cláudia dizer assim vamos perguntar a todos e aí eu pergunto a você quer dizer você Cláudia qual é o programa que você se vincula na Secretaria da Fazenda é importante né nós sabemos onde estamos e para onde vamos pois então todos estão vinculados a programas nós estamos a minha área de vinculação eu sou a área de custeio manutenção eu sou da Coordenadoria Geral de Administração e que lá deve ter um programa no PPA do Estado que tem mas você sabe que é interessante o fato de eu ser a área de administração de fazer manutenção de prédios de frota eu tenho que saber para onde a secretaria está indo para onde que eu coloco o carro qual é a prioridade de se utilizar uma frota de se utilizar uma sala de aula então não se desvincula nenhum funcionário nenhum nível de governo se desvincula do PPA é impossível tá certo então nós temos que saber o que está lá aos técnicos né que trabalham diretamente com o PPA estabelecendo escrevendo o PPA acompanhando a execução dele eles precisam de conhecimentos é isso é essa oportunidade claro é esse ambiente onde a gente pode trocar experiências a minha leitura da Fundação Orquestra Sinfônica foi rica para mim pessoalmente eu ganhei muito mas eu acredito que para todos porque foi um olhar despretencioso a gente não estava ali para fazer nem críticas a modelos a formas a contra atualização a privatização do Estado a estatização de relações nós estávamos ali para olhar um momento e nesse momento com base em toda a teoria que nós vimos durante um ano e meio nós tivemos condição de fazer sim avaliação do PPA dos indicadores do contrato e cheguei a uma conclusão é minha professora é pessoal foi o que eu escrevi no meu trabalho eu acho que o que faltou para a gente foi know-how foi conhecimento foi nas entrevistas que eu fiz junto à Secretaria de Cultura não tinha